Boa tarde ou bom dia, não sei. Acho que é bom dia ainda. Então, tema, como o Sérgio falou, primeiramente eu queria agradecer ele. A gente sempre vem aqui em Paranapiacaba, participamos da oitava edição desse evento ufológico aqui em Paranapiacaba. Que aconteceu em maio de 2022 e fomos novamente convidados. E eu queria agradecer ao Sérgio, à Ione Campos, por esse carinho, sempre está chamando a gente. E a gente sempre procura vir aqui a Paranapiacaba trazer algum tema diferenciado para vocês. Como é a Convenção das Bruxas, eu falei, vou falar sobre um tema até polêmico. Porque eu sou um ufólogo mais científico, mas a gente vai tentar chegar em um meio termo. Porque será que alguns locais mágicos atraem tanto vica, bruxa, esses adeptos, míticos, esotéricos. E nesses locais também tem casos ufológicos. Então, a gente vai tentar trazer o porquê que existe essa possível conexão. Então, diversas cidades brasileiras são cercadas por lendas, histórias de bruxas, de fantasmas e de ovnis. Haveria uma conexão? O que teria de especial nesses locais misteriosos? São muitos lugares e aí eu resolvi pegar sete locais mágicos. Aproveitando também a numerologia, que sete é o número da perfeição, tem um certo significado. Então, eu falei, vou pegar sete locais que tenham essas duas coisas. Que atraiam o pessoal esotérico, místico, bruxa, vica, etc. para lá. E que tenha ovnis também e outras coisas. Bom, primeiro lugar é Paranapiacaba. Não podia deixar de falar de Paranapiacaba, né? Que é uma vila inglesa de 1860. E aqui a gente tem muitas histórias, tem livros aí, escritos, que falam principalmente dos casos paranormais que acontecem aqui. Então, por exemplo, o Jairo Costa, ele já escreveu alguns livros. E o interessante é que a Convenção das Bruxas, ela existe aqui nesse local desde 2004. Graças à bruxa e teóloga Tânia Gori. Vocês sabem mais do que eu a história a respeito que ela trouxe praticamente para esse local essa convenção anual. Vem gente de toda parte aí do Brasil, até de outras partes do mundo para prestigiar esse evento todos os anos. Então, o Paranapiacaba, ela tem assim um ar diferente, diferenciado. Tem esses casos de fantasmas, de espectros, outros mistérios que aparecem aqui. E também tem os OVNIs. Então, como eu falei, o Jairo Costa, ele é um escritor que já inclusive contou para nós algumas histórias aí de OVNIs que ele escutou principalmente durante essas convenções. Que às vezes chega alguma pessoa, conta um caso. Tem casos até de seres, não só objetos voadores não identificados, vez ou outra aí na serra, mas também casos de seres que já foram avistados. Agora, se era tripulante de OVNIs, se era algum fantasma, eu não sei. Mas tinha luzes ali também. A gente que estuda o fenômeno ufológico, a gente percebe que tem realmente uma casuística aqui. Mas dos lugares em que as bruxas vão também, eventualmente, anualmente, como aqui em Paranapiacaba, é o lugar que menos tem casos ufológicos. Então, Paranapiacaba aqui tem casos, mas em menor quantidade, pelo que a gente já pôde averiguar. Mas não inexiste, vamos dizer assim, o fenômeno aqui. Tem também. Principalmente, pessoal que vai ali descer, por exemplo, a serra, até o Vale do Quilombo, tem algumas histórias interessantes também de avistamentos de luzes naquele local. Em várias épocas, tá? O segundo local que é interessante de se falar e é bem conhecido também é São Tomé das Letras, que fica no sul de Minas Gerais, próximo à Varginha ali, próximo à Caxambu, Baipendi, toda aquela região ali do sul de Minas que tem uma casuística bem acentuada, né? Já é conhecido da ufologia. E existe também uma peregrinação muito grande nos pontos turísticos de São Tomé. Lá são pedreiras, tem, por exemplo, a Pedra da Bruxa, bem conhecida lá. Às vezes o pessoal vai lá, fica fazendo reunião das mãos e faz uns mantras, uns negócios meio doidos lá. Tem a Casa das Bruxas também em São Tomé. E o pessoal de lá é bem místico, né? É uma cidade muito diferente de tudo aquilo. Quem já foi e teve a oportunidade de conhecer sabe do que eu estou falando. Mas se você não foi, dá uma chegadinha lá, porque é uma cidade totalmente diferente de qualquer outra que você vai ver no Brasil ou fora aí. Não tem como São Tomé. Por exemplo, você andando no centro da cidade ali, você vai encontrar muitas lojinhas com artigos, né? Místicos também, cristais. Tem a Casa das Bruxas também que tem produtos. Tem chapéuzinho, tem roupa, tem um monte de coisa. Livro. Então, as bruxas vão para lá também, de vez em quando. Às vezes eu fico sabendo. Eu conheço umas bruxas de lá que moram lá, são amigas nossas, né? E elas sempre falam que o fenômeno ufológico lá também é forte. Às vezes elas vão fazer algum tipo de ritual ou vão em algum evento, por exemplo, astronômico, porque o pessoal gosta de ver o céu lá, que é bem limpo, e aí acaba às vezes vendo alguma luz, né? O fenômeno lá é mais comum luzes, né? O que a gente tem lá também em São Tomé? Tem a eubiose, que marca presença lá na cidade. Tem a cachoeira da eubiose, tem várias cachoeiras lá, algumas grutas que você pode visitar. Tem pessoas que falam que já viram seres ou objetos saindo de dentro dessas grutas. Tem o Júlio, que está comigo ali. A gente esteve entrevistando ele recentemente. Temos um vídeo no canal Enigmas e Mistérios, onde a gente fala desses óvnis e seres. Além disso, o que a gente tem em São Tomé das Letras? As pinturas rupestres, que são ali dos indígenas antigos, dos primitivos que habitaram ali, mas tem uma pintura específica que lembra um disco voador, que é aquela do lado ali com uma cúpula. A gente vê uma cobra embaixo e um tucano. Segundo o falecido tatá oriental Luiz Noronha, que era um fólogo lá da região, seria o seguinte, os indígenas relataram que a cobra é o movimento que o objeto fazia, o tucano seria para mostrar que voava, talvez fazia algum barulho diferenciado, e tem uma estrelinha em cima do objeto para denotar que aquela pintura, o indígena, o primitivo que fez aquela pintura rupestre, estava falando que era algo associado ao céu, à estrela, ao espacial, cósmico, alguma coisa desse tipo. Infelizmente, essa pintura aí, os vândalos detonaram, arrancaram, picharam, teve um político lá na região que acabou pichando em cima, então acabou estragando essa pintura rupestre, que provavelmente teria um motivo ufológico aí. Existem vários vídeos também, principalmente de luzes lá na região de São Tomé, a gente tem um vídeo também, depois se vocês quiserem entrar lá no canal, dar uma olhada, então luzes geralmente são filmadas, tem também algum objeto vez ou outra que aparece mais sólido ali ou durante o dia, tem objeto em forma de charuto, aqueles compridinhos, em forma de disco voador também, mas é mais raro, o mais comum são o avistamento de luzes estranhas na cidade. Ali embaixo a gente tem o Tata, que era esse pesquisador, era uma pessoa que era referência lá em São Tomé das Letras, infelizmente ele já faleceu, e ele escreveu alguns livros também falando dos mistérios ali de São Tomé, dessas grutas, dos contatos que ele tinha e também dos fenômenos ufológicos e da arte rupestre que existe lá no local. No centro da cidade a gente tem uma gruta também, que tem umas inscrições, o pessoal visita bastante lá. Vale do Amanhecer, já ouviu falar? Em Brasília? É um lugar totalmente, para quem não está acostumado, é doido. É doido, porque você chega lá, tem pirâmide, tem umas construções, estrela, e o pessoal se veste lá, parece Star Trek, bruxa, então tem de tudo. Na verdade, o Vale do Amanhecer foi criado pela Tia Neiva, e lá ela fez meio que um sincretismo religioso, unindo várias polaridades, desde polaridades mais voltadas para a Umbanda, para esse tipo de coisa, até passando por coisas cristãs ou místicas, então é Sananda, o mestre do raio violeta, mistura tudo, e até E.T., tem, então, existe essa fusão lá nessa cidade, é uma cidade que fica numa cidade satélite de Brasília, chamada Planaltina, e Brasília, para que todo mundo conhece, a arquitetura do Oscar Niemeyer, e também ela é aclamada como a capital mística do Brasil. Brasília, ela é assim, pela sua disposição lá no Planalto Central, e também por ter um atrativo para vários grupos religiosos, que vão para lá. Hoje, mais ou menos uns 50 grupos, entre seitas, grupos religiosos, e demais aí que vão para Brasília e fundam lá as suas sedes, os seus templos de adoração. Então, o que a gente tem lá? Ufologia também, Vica, Santo Daime, entre outras coisas. Brasília é assim. Mas voltando ao Vale do Amanhecer, como eu falei para vocês, isso aí é uma matéria de jornal de 2022, que evidencia esse sincretismo religioso, e que é a mistura da espiritualidade com o zéster terrestre. Então, Vale do Amanhecer, a religião que mistura espiritismo e aliens também, porque eles dizem lá que tem contato e tal. A gente percebe que no Vale do Amanhecer tem casos também de avistamentos, mas geralmente avistamento físico é uma quantidade menor do que os contatos que o pessoal diz que tem ali em termos espiritual, em sonho, visita de dormitório, esse tipo de coisa, ou algum tipo de contato mediúnico, que eles falam também. Então, a gente fica meio assim na dúvida. Agora, em todo o entorno, ou toda Brasília, ela tem uma casuística ufológica forte desde a década de 50. Por exemplo, isso aí é um jornal de 1960 que publicou ali as luzes que apareciam na cidade. Tem o caso famoso da barragem do Paranoá, em 1996, que foi fotografado. Tem casos de militares que já viram. Existem vários relatórios oficiais da aeronáutica no Arquivo Nacional de Brasília que falam também a respeito da casuística desses aparecimentos na cidade de Brasília e também em todas as cidades satélites e no entorno. Se a gente sair um pouquinho de Brasília, começar a ir para as cidades ali de Goiás, por exemplo, a gente vai encontrar também vários locais ali que têm uma incidência bem diferente do fenômeno ufológico. Por exemplo, Alexânia, Pirenópolis, Formosa, em Goiás, que tem pinturas rupestres também, tem bastante fatos ufológicos que já ocorreram lá no passado e também mais recentes. Até assim, abduções, contatos com seres são bem comuns nesse local aí. O Vale do Amanhecer deve ter alguma coisa ali que também polariza isso, atrai de alguma forma. Como a gente está falando de Goiás, o quarto ponto que a gente teria de local assim seria a Chapada dos Veadeiros. Chapada dos Veadeiros, ela fica entre a cidade de Alto Paraíso de Goiás. Geralmente, quem vai lá, ele entra por Alto Paraíso de Goiás, mas ela faz fronteira ali com Cavalcante, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João da Aliança. Mas o pessoal que vai para lá, geralmente entra por Alto Paraíso de Goiás e muita gente vai para lá. Muitos adeptos de várias religiões, de vários segmentos. É um negócio absurdo. Agora, por quê? O pessoal fala lá que é por conta do Paralelo 14. Aí tem toda uma mística aí em cima do Paralelo 14. Uns falam que tem ligação com Machu Picchu, não sei o quê. É uma viagem do tamanho de um bonde, né? Mas a gente que pesquisa ufologia sabe que o fenômeno lá também é interessante. E o marketing e o comércio, o turismo também ufológico, ele está bem forte, além do turismo também mais voltado para a área mística, né? Uma galera lá em prática, né? Porque o pessoal vai para lá e existem mais de 40 grupos místicos, né? Filosóficos ou religiosos. Tem daimistas, evangélicos, oxoístas, espíritas, budistas, vika, cavaleiro de Maitré, dentre outros. É um monte de gente que vai para lá e acaba morando. Tem gente que vai para lá e fala, ah, eu tive um chamado, né? Me senti atraído para esse lugar e acaba indo para lá e acaba ficando por lá. Eu já estive lá, né? Na Chapada dos Veadeiros, investigando casos ufológicos. Então, é um pessoal simples que mora lá, né? Hoje tem gente de tudo que é lugar, que acabou encontrando morada lá e reside lá. Abandonou, às vezes, o emprego em São Paulo e acabou indo para lá porque entende que tinha um chamado, tinha alguma coisa para essa região. Mas o que eu quero evidenciar aí? Que tem várias pessoas simples que nos contaram esses avistamentos. Pessoas que são lá da região, pessoas do Ibama também, que vez ou outra estão transitando ali pelo Vale da Lua. Tem o Vale da Lua lá que é bem interessante. São umas pedras assim que o local, dependendo do ângulo que você tira a pedra, parece que você está na Lua, né? Porque não tem vegetação e são umas formações muito diferentes. Então, o parque lá, da Chapada dos Veadeiros, é um lugar que também o turismo é bem forte. Vale a pena também conhecer esse lugar. e tem muito OVNI. O que tem mais lá também que o pessoal fala que talvez seria o atrativo desses OVNIs e o atrativo das pessoas? Dizem que tem, tipo, uma placa de cristal e tem mesmo, porque você andando pelas ruas ali de terra, se você cavar um pouquinho, você vai achar cristal. Mas isso é assim, nesse local, né? Em Goiás tem bastante, mas existem outras cidades de Goiás em que essas jazidas de cristal é comum. Por exemplo, você pega a cristalina, você vai achar cristal lá andando nos morros, no chão. Agora, tem pessoas que acham que isso poderia, de alguma forma, estar atraindo esse pessoal para lá e também atraindo os OVNIs, né? Tem gente que acredita que, de repente, a energia do OVNI lá, o combustível deles são os cristais, energia... Assim, tem teoria para tudo, né? Eu não estou afirmando nada aqui, são conjecturas que o pessoal fala. Um outro local também que é bem místico, misterioso, fica no Mato Grosso, é a Serra do Roncador, onde a gente tem a história lá do coronel Perce Faust, que desapareceu procurando lá a cidade perdida, né? E os irmãos Vilas Boas, eles falam que o corpo dele foi achado lá, na verdade, ele foi comido, né? Por uns índios canibais, até apresentaram lá a ossada dele e tal, mas tem livros aí que falam que ele desapareceu, né? Então, fica essa polêmica, né? Desapareceu ou apareceu e foi comido, por isso que... Mas tem a lenda, né? Tem todo o mistério do desaparecimento dele. Eles acreditam que exista uma civilização subterrânea nesse local, que tem um templo lá, o Templo de Ibês, que eles falam, e essa Serra do Roncador ela está localizada na divisa do estado do Mato Grosso e Goiás, né? Repleto aí de histórias, lendas e também pinturas rupestres que tem lá na localidade. São pinturas mais simples. Eu não consegui identificar nenhuma, assim, que tenha um cunho ufológico, mas é repleto de pinturas rupestres. Ali em cima a gente tem a Ponte de Pedra, que também é bem visitada, o pessoal vai lá, assim, dá até um medo você ficar ali e de repente aquele negócio desmoronar e você cair. Mas é uma região de flora e fauna lindíssima que vale a pena também conhecer, né? Lá no Mato Grosso. Próximo ali tem Barra do Garças também, que faz parte desse complexo. E o prefeito lá da cidade, algum tempo atrás, o Varjão, ele pegou e fez uma lei lá para criar um discoporto. Como tinha muito caso de OVNI, de avistamento, ele... É lógico que se acha que o discovador vai pousar no discoporto que ele fez. Nunca pousou e nunca acho que vai pousar. Mas, na verdade, é uma jogada de marketing, né? Para trazer, atrair o turismo já que tem também uma incidência de fenômeno grande lá nessa região, né? Da Barra do Garças e Serra do Roncador. Aí tem nave, tem esses desenhos, esses tablados com ET. O pessoal tira foto lá, posta no Facebook e traz divisa, traz dinheiro para a localidade ali, né? Então, isso aí também, você indo lá para a região, dá para ir nesse local aí que é um local turístico. Na Serra do Roncador também nós temos um santuário místico, filosófico, ecológico, que é o santuário místico do Roncador. Então, as pessoas lá vão dentro de uma caverna e tem todo o seu ritual, todo o seu procedimento ali, né? que eles acreditam que estão em ligação ali com seres debaixo da terra. Próximo mesmo da Serra do Roncador a gente tem algumas outras áreas ali em Mato Grosso. Por exemplo, não é tão perto assim, mas tem a Lagoa Encantada onde os indígenas lá falam que vê luz e saem de dentro da lagoa. Tem umas cavernas que já foram vistos seres ou objetos indígenas contam isso e até o próprio pessoal que mora ali na região. Então, realmente tem alguma coisa acontecendo ali. Pode ter, de repente, alguma ligação com as cavernas ali, com essa lagoa. Nós acreditamos que sim e os indígenas afirmam que sim e que são deuses ali, que é um povo mais evoluído e que tem contato com os indígenas há muito tempo. Aí eu peguei da internet um vídeo que tem na Serra do Roncador ali em Barra do Gás em que foi filmado um objeto. Então, isso aí foi em 2011. Então, esta é uma região bem mística e bastante procurada por aficionados em ufologia, vica, esotéricos, etc. Serra do Roncador. Se não conhece também, já coloca aí na sua agenda para ir. Eu só peguei em sete lugares, mas tem muitos lugares no Brasil. Chapada dos Guimarães em Mato Grosso também, bem conhecida. Eu poderia colocar outra chapada, chapada diamantina e outras chapadas que também tem ovni, tem uma série de coisas aí interessantes. Mas eu coloquei a chapada dos Guimarães porque o pessoal vai para lá, faz também os seus rituais ali e numa parte alta o pessoal às vezes avista luzes, que aparecem num determinado desfiladeiro, abismo que tem. e o pessoal gosta muito de ir para lá no morro de São Jerônimo que diz que é para carregar as energias. Tem umas formações rochosas, tem uma pedra furada também que parece um portal. Então o pessoal vai para lá e diz que volta renovado, que tem uma energia diferente nesse lugar aí na Chapada dos Guimarães. E também tem vídeos, tem fotos, é uma foto de 2010 de um objeto luminoso que apareceu de dia lá na Chapada dos Guimarães também. Então veja que todas essas regiões tem, atrai as pessoas para lá, adepta do misticismo, da vica ou alguns outros segmentos de bruxaria ou mesmo espiritualidade e também tem os ovnis. E o último ponto aí que eu quis colocar, a caverna do diabo. Não que tenha o lado da bruxa que é mais nervosa ali, mas geralmente a maioria aí faz alguma coisa mais boa, uma magia mais boa. E na caverna do diabo, apesar de ter o nome caverna do diabo, que já é um negócio pesado, na verdade é um negócio muito lindo. Quem já foi lá e teve a oportunidade de entrar dentro dessa caverna que a visitação a ela é muito fácil porque tem toda uma estrutura que eles construíram dentro e é fabuloso as formações de estalactite, de estalagmite. E por que que é diabo? Porque tem uma formação, uma pareidolia, vamos dizer assim, dentro da caverna que parece a cara do cão mesmo. Então, por isso que ficou caverna do diabo. E não só por conta disso, as histórias desse local principalmente contada ali pelo pessoal morador da região, alguns inclusive que eram descendentes de quilômbolas, moravam ali em quilombos próximos e depois foram para lá, a Serra do André Lopes ali. Eles contavam que quando descobriram a caverna do diabo, certa vez eles viram que tinha uma galeria lá, um buraco, que eles escutavam um barulho lá embaixo. Aí eles resolveram fazer uma experiência meio macabra. O que eles fizeram? Pegaram uma gaiola, botaram um gato lá dentro da gaiola e foram descendo aquele negócio para ver até onde ia dar naquele barulho. E aí o que aconteceu? Chegou um certo ponto lá, houve um puxão, como se fosse um puxão do cabo de aço dessa gaiola e ele foi cortado com alguma coisa e voltou só o cabo. Aí eles ficaram com medo e aí resolveram fechar. Tanto é que se você entrar na caverna do diabo, você vai entrar em algumas partes que são permitidas, mas tem uma outra parte que chega nesse local que tem essa história que eles não deixam as pessoas irem para lá. Porque diz que é um negócio meio sinistro que aconteceu isso no passado. A caverna do diabo está na cidade de Eldorado Paulista. você passa ali pela Serra do André Lopes. Eu já estive lá também na região pesquisando bastante, estou bem novinho ali. Ali é o Pedro Zeferino no meio e do lado ali é um taxista ilo-lobo e eles contaram várias histórias ali que aconteceram. Eu não coloquei aí, mas mais recentemente nós estivemos novamente lá na Caverna do Diabo e um trabalhador ali, um guarda florestal que cuida da caverna também contou casos de avistamento de luzes que vez ou outra aparecem nesse local. E aí o pessoal também místico gosta de ir para esse lugar. Não sei se é porque Caverna do Diabo se realmente também é uma região que atrai por conta das pedras ali, da formação, algum tipo de energia, alguma coisa assim. Mas próximo da Caverna do Diabo a gente tem, por exemplo, Iporanga que fica no Vale do Ribeira. Temos ali sete barras registro, barra do braço, barra do turvo, enfim, toda aquela região ali tem uma casuística ufológica muito grande. Nós também já pesquisamos ali e as pesquisas elas revelaram tanto avistamentos como de seres, inclusive seres que eram observados ou em cavernas ou próximo a cavernas ou em cachoeiras. Seres assim, meio azulado, meio cinzento, com olho preto, que é o grey. Ali tem uma pessoa que eu estou entrevistando, ele é dono de uma pousada lá em Iporanga, ele viu esse ser aí, contou para nós e inclusive uma guia também de cavernas lá de Iporanga, ela viu na mesma cachoeira uma criatura como ele viu. Ali um outro senhorzinho também, bem novinho ali, com a minha câmera trambolhão, naquela época a gente ia, era uma Panasonic da década de 90, então a gente entrevistava as pessoas, coletava esses dados, então é bem interessante que essa região tenha uma casuística ufológica grande. Além disso, a gente fazia vigília, fotografava esse fenômeno, ali tem uma fotografia do Jamil Vila Nova do dia 20 de abril de 1991, que mostra um desses objetos luminosos, tem mais uma outra fotografia ali do Jamil, que foi tomada em fevereiro de 95, é, 95, fevereiro de 95, e ali já é aquele azuladinho, fui eu que fotografei em 2013, quando eu fui para lá com o meu cunhado, mas tem várias outras fotos, vídeos, o pessoal da televisão já foi para lá também e conseguiu gravar esse fenômeno, é uma região de grande incidência ufológica, Iporanga, e que fica próximo a essa Caverna do Diabo, curiosamente, Caverna do Diabo é uma caverna, e que tem aí a saída dela para vários outros lugares e ramificações, e em Iporanga, nesse local, existem catalogados mais de 300, mais de 300 cavernas, pelo Petar, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira, e já foi visto o objeto entrando, saindo dentro de cavernas, então, isso nos faz conjecturar que poderia existir, talvez, uma base de operações desses objetos lá, já que o fenômeno ocorre na região, pelo que a gente pôde apurar desde 1941, e continua até hoje, o ano passado, finalzinho do ano, teve, inclusive, avistamento de seres lá, que a polícia viu, foi um rococó lá na cidade, mas, geralmente, depois eles dão uma acobertada nisso tudo, tem pessoa que já apareceu morta lá, pessoas que desapareceram, enfim, é uma casuística impressionante, e eu acredito que deve estar relacionada provavelmente às cavernas, e também a parte de metais, que tem muita mina de chumbo, ouro e prata lá na região, então, talvez, seja essa, o interesse, talvez, desses seres, também, sei lá, estão explorando, e tem cristal também, vez ou outra, você acha cristal, e algumas rochas e minerais, até raros, que já foram coletados lá pelos geólogos. geólogos. Bom, então, vamos partir aqui para as conjecturas, o que teria de especial nesses locais, esses sete locais que eu separei para vocês, para atrair bruxas, naturais, vica, místico, esotérico e os ovnis. Peguei aí sete pontos, depois a gente vai detalhar cada um. Primeiro ponto, natureza exuberante, formações rochosas, imponentes. eu não sei porquê, mas todos esses locais que tem esse tipo de coisa, geralmente tem avistamento de ovni, e é onde o pessoal acaba indo também. Segundo ponto, é onde tem rochas, minerais, cristais e algum tipo de metal, geralmente metal mais nobre, ouro, prata, chumbo, alguma coisa desse tipo, alumínio, magnésio. Terceiro ponto, onde tem cachoeiras, cavernas, grutas ou grotas. Quarto ponto, supostas, eu botei entre aspas, portais energéticos. Tem gente que diz que já fotografou o portal energético, mas não existe nenhuma foto de portal confiável, pelo menos eu não conheço. Mas portal pode existir? Segundo o depoimento das pessoas, sim, porque tem gente que ao meu ver, no seu depoimento foi tão crítico, incrível ali na hora, passou uma credibilidade para nós, e fala, pô, o cara não está inventando, ele viu alguma coisa. Então pode ser que exista. Em alguns momentos, abra algum tipo de portal, que já foi visto sair ser, ou nave, ou entrar nave, dentro do portal, ou a pessoa passar de um determinado ponto para um outro local, e depois voltar por esse mesmo portal. Então, por isso, supostos portais energéticos. Para onde leva isso? Como é que funciona? A gente não sabe. Pinturas rupestres também e símbolos. E aí, nesse caso de símbolos, às vezes tem símbolos antiquíssimos que estão na região, ou símbolos mais atuais e até artificiais, que foram criados por esses grupos místicos que acabaram indo para lá. Geralmente, locais ermos, a gente percebe que é nesses locais ermos que acontecem as coisas, em um ambiente espiritual forte, ou energético, forte, seja o nome, a nomenclatura que queira usar. Natureza exuberante, formações rochosas imponentes. Botei ali uma foto da Serra do Roncador. Então, todos os locais, exceto o Vale do Amanhecer que eu mencionei, que não tem formação rochosa, porque ali é mais um vale. Então, você não tem morro, não tem esse tipo de formação. Ali foi mais a Tia Neiva orientada que resolveu criar aquela comunidade, aquele local de sincretismo religioso para atrair as pessoas. Então, não tem, é o único local que a gente falou aí, dos sete locais, que não teria essa característica de natureza exuberante e formações rochosas imponentes. O segundo ponto, rochas minerais, cristais e metais. Todos os locais, inclusive na região de Goiás, tem uma concentração de cristais grande e nas proximidades da Caverna do Diabo existem minas de chumbo, prata e ouro, como eu já falei. Então, pode ser um atrativo. A gente percebe na ufologia que alguns locais que tem areia monazítica, nióbio, também atraem esses objetos por algum motivo. A gente não sabe se eles estão coletando ali, fazendo alguma coisa com esse material. estariam ali usufruindo dos nossos recursos minerais de alguma forma para alguma coisa na nave ou alguma coisa que eles necessitam. Mas a gente tem observado que nesses casos onde tem uma concentração desses metais e tudo mais, às vezes é visto naves pousadas e seres coletando alguma coisa no chão, colocando dentro de recipientes. Tem alguns relatos dessa natureza que nos fazem pensar, conjecturar que eles estariam interessados nesses cristais, nesses metais de alguma forma. A terceira conjectura onde tem cachoeira, caverna, gruta ou grotas. Em Iporanga, por exemplo, aquela ali é uma caverna gigantesca que é a casa de pedra que eles chamam que daria para entrar um avião tranquilamente ali dentro, de tão grande. Não dá para a gente perceber o tamanho da abertura do negócio, mas um avião entraria ali dentro tranquilamente para ver a imponência do negócio. E cachoeira também, locais onde tem lagoas, açudes, profundos, que geralmente tem alguma profundidade, às vezes podem ter alguma ligação com os OVNIs também. Todos os locais possuem essas características, ou tem cachoeira, caverna, gruta ou grota, e inclusive em alguns deles já foram vistos OVNIs saindo e entrando nessas formações naturais ou nos lagos, rios e cachoeiras. Supostos portais energéticos, todos os locais têm histórias, eu botei histórias com H porque algumas são bem incríveis ali, as pessoas que estão repassando essa história, você fala, o cara não tem por que ficar inventando uma história dessa. pode ter algum outro caso ali que seja fake, a pessoa querendo aparecer, mas alguma coisa acontece realmente nesses locais e que falam desses fenômenos dos portais. A maior incidência estaria concentrada no estado de Goiás, Mato Grosso e Minas. Tem alguns casos em São Paulo também, em outras localidades, mas esses estados aí, Goiás, Mato Grosso e Minas, é onde a gente tem mais incidência desses supostos portais. Pinturas rupestres, símbolos. Todos os locais têm vestígios arqueológicos ou símbolos antigos naturais ou artificiais feitos por essas seitas, que vão para o local, acabam desenhando ali na pedra, fazendo algum símbolo, exceto Paraná Piacaba, pelo menos não conheço. Não sei se as bruxas já fizeram algum símbolo por aqui, deve ter, mas eu não conheço, pelo menos não fiquei conhecendo. Depois, se vocês souberem, depois vocês me procuram e me falam que eu quero saber se tem alguma coisa, mas deve ser mais moderno, não é algo tão antigo como uma pintura rupestre, um vestígio arqueológico. Locais ermos, então coloquei ali algumas imagens lá da Chapada dos Veadeiros, que é um lugar lindíssimo, tem muita cachoeira, ali o Vale da Lua, então todos os locais têm áreas isoladas, pouco povoadas, exceto o Vale do Amanhecer, que aí está na muvuca ali da cidade, Planaltina, que é uma cidade satélite de Brasília, então é bem povoado. Mas é curioso lá, se você algum dia tiver a curiosidade de ir nesse Vale do Amanhecer, se você chegar bem cedinho no local, aí você está na cidade, assim, andando e tal, de repente você vai olhar, na esquina uma galera cheia de umas vestimentas, tudo verde, aí de repente você vai na outra esquina todo de roxo, aí os outros, tudo eles estão ali orando, sei lá, rezando, fazendo alguma coisa, já abrindo, acho que, esses portais aí, né? Então é muito curioso, é bem atípico mesmo, né? Do que você que vive, por exemplo, nos centros urbanos, aí não está acostumado a ver um negócio desse jeito, mas é bem estranho, e nas ruas da cidade você já vê isso, aí depois chegando para o Vale do Amanhecer, onde tem o complexo principal, aí você depois tem toda a congregação, o pessoal indo para lá em um determinado horário e juntando a galera, né? Então aí o sincretismo religioso, todo junto. Ambiente espiritual forte, que é o último ponto lá que eu vejo de conexão, de convergência. Então todos os sete locais têm essas características, alguns têm relato de espírito, de entidade, de fantasma, então são locais repletos assim de energia, de magia, de alguma coisa ali que atrai, faz com que essas pessoas acabam procurando esses locais por conta da vibração, da energia, desse ambiente espiritual forte que tem lá, seja para o bem, seja para o mal. a natureza e os aspectos energéticos, eles propiciam sim esta conexão, a conexão do porquê essas pessoas vão para lá e tem tanto da religião, tanto místico, tanto isso e OVNI também, né? Então alguma coisa ali atrai. E você pode ver que as pessoas que têm contato com OVNI, não todos, mas nessas localidades são as histórias mais cheias de detalhes, não que seja absurdo, mais atípicos, né? Um negócio bem estranho mesmo, que às vezes foge até dos padrões que a gente vê no mundo, né? Porque a ufologia segue padrões, mas às vezes a gente encontra nessas localidades algumas coisas diferentes. E existem muitos mistérios ainda para serem decifrados. talvez exista alguma outra característica que eu não consegui identificar e que possa explicar essa conexão. Mas que tem alguma conexão, tem sim. um negócio e um negócio mais e um negócio rences